Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E rapaziada, no vídeo de hoje é claro que eu vou comentar algumas notícias e novidades bem interessantes A respeito do Fortnite Battle Royale E manos, pra começar, eu quero falar dessa skin vazada na atualização de ontem Bom, essa skin, muita gente comentou que gostou muito dela Só que um detalhe, de acordo com os leakers, essa skin vai ser exclusiva Aí da próxima parceira do Fortnite com a Samsung, isso mesmo Olhem só o que foi comentado lá no Twitter Que essa skin é chamada Iris E ela vai ser uma skin exclusiva na compra do Samsung Galaxy S11 Que na verdade vai ser o S20 Que vai ser lançado no dia 11 de fevereiro Na verdade vai ser revelado nesse dia Então possivelmente nesse dia do mês que vem A Samsung vai, digamos que, anunciar essa skin de graça Exclusiva no caso, aí no Fortnite Então assim como a skin do Galaxy, a skin do Iconic Que essa skin vai ser a nova skin da parceira da Samsung com o Fortnite Que vai ser lançada pelo jeito já no próximo mês Só que isso, por enquanto, não é confirmado, tá? É apenas uma teoria da comunidade Mas sim que faz muito sentido E além disso, o próprio Twitter oficial da Samsung da Holanda Respondeu à comunidade do Fortnite falando o seguinte Que eles chegaram e no momento não tem nenhuma informação a respeito dessa skin Que entretanto é uma skin muito bonita Deixaram até aquela piscadinha marota, tá ligado? Nós sugerimos que vocês assistam a live Aí da revelação do Samsung Galaxy No dia 11 de fevereiro Possivelmente nós vamos anunciar alguma coisa Sobre uma nova skin Quem sabe, né? Então nesse tweet eles não confirmaram Que essa skin da Iris Vai ser a skin do próximo A parceria da Samsung com o Fortnite Mas eles comentaram algumas coisas Que deixaram bem suspeito Que de fato Essa vai ser a próxima skin exclusiva da Samsung Mas como eu disse, é claro Por enquanto, nada confirmado Mas olhem só Além disso Tem uma teoria que eu achei muito interessante também Que foi comentada lá no meu Twitter Pelo usuário Anonymous Ele falou o seguinte Vagabes, lembre-se de que Iris Ao contrário é Siri E Siri é ajudante de voz do iPhone E em todos os produtos, né? Praticamente da Apple, tá ligado? Isso pode sim ser apenas coincidência Mas também faz sentido, né? Então quem sabe a skin da Iris Na verdade Vai ser uma skin exclusiva Aí de uma futura parceira da Apple Com o Fortnite Mas na minha opinião Faz mais sentido Ser uma skin exclusiva Do próximo Samsung Galaxy Já, né? Todo mundo sabe Que o Fortnite Já tem um retrospecto É bem grande De parcerias com o Samsung E o próximo Samsung Galaxy Vai ser revelado no próximo mês Ou seja Tudo tá batendo Pra fazer sentido, tá ligado? Mas como eu disse Nada confirmado Se tiver outras informações Sobre isso, é claro Eu vou atualizar vocês Aqui no canal, ok? E olhem só, manos Agora que eu falei sobre skin Uma coisa que mudou ontem Na atualização da versão 11.40 Foram as skins de futebol Se você tem qualquer personagem De futebol na conta Você vai notar que agora O número da camiseta Está estampado na frente Também do personagem Mano, sinceramente Eu não gostei dessa mudança Eu achei que ficou bem feio, tá ligado? Esse número gigante Na frente do personagem Então eu espero que em breve Eles removam isso, né? Coloquem como estilo adicional Na skin pra você poder colocar Ou não, se você não quiser E eu percebi que a galera Também não gostou tanto disso, né? Mas enfim Uma mudança que aconteceu ontem Nessas skins de futebol E olhem só Uma mudança também bem interessante Foi na dança rara Chamada Melhores Amigos Essa dança, se eu não me engano Foi lançada no jogo Há muito tempo atrás No passe ainda Da terceira temporada E agora essa dança Virou transversal Ou seja, é uma dança infinita Que você pode fazer No tempo que você quiser Assim como outros itens transversais Já lançados no jogo também Agora mudando um pouco de assunto Vamos ver o que eu quero falar Do modo Salve o Mundo No mês passado Começou uma promoção De 50% Desse modo do Fortnite E hoje é o último dia Para você aproveitar essa promoção Então se você sempre foi afim De comprar o modo Salve o Mundo Aproveite hoje Para você comprar o modo Com 50% de desconto Então com certeza Vale muito a pena Se você gosta Desse tipo de modo de jogo E olhem só Eu quero falar agora Sobre um bug De editar construções Esse vídeo postado no Reddit Pelo usuário Chamado Sartip Acho que é assim que se fala Ele mostra um bug muito chato Que começou ontem Depois da atualização Da versão 11.40 Se você olhar totalmente Para baixo Você não consegue editar O chão Aí da sua construção Olhem só esse vídeo aí Como deu para ver Se você fica olhando Totalmente para baixo Reto com o seu personagem Você não consegue editar A construção Se você mudar um pouco O ângulo Aí sim você consegue editar Mesmo assim é claro Um bug muito irritante Que chegou ontem no jogo Mas fiquem sabendo Que em breve esse bug vai ser corrigido Olhem só o que eles comentaram hoje Lá no Twitter do Fortnite Estamos cientes do problema Que não deixe jogadores Digitarem suas estruturas Enquanto olham para baixo Avisaremos assim Que ele for resolvido Então esse bug em breve Vai ser corrigido Ok? E outro bug Que hoje aconteceu com muita gente É o bug de logar Na conta da Epic Games Olhem só o que eles comentaram No Twitter também Nós sabemos que alguns de vocês Estão enfrentando problemas de login No Epic Games Launcher Estamos investigando as causas E traremos uma atualização Assim que ele for resolvido Então se você não está conseguindo Logar na conta da Epic Em breve o bug vai ser corrigido Espero que seja o mais rápido possível Atualizando aqui Manos Acabei de ver Que eles colocaram no Twitter Que esse bug já foi corrigido Então agora você não vai ter Mais problemas em logar Na sua conta da Epic Ok? E lembrando rapaziada Hoje à noite Vai ser lançado na loja A skin do Ninja Na verdade O seu conjunto completo Então se você gostou bastante Da skin dele Lembrando que a skin tem 4 estilos Você vai poder comprar Hoje à noite Tem um pessoal comentando Qual que vai ser o preço da skin Não se sabe o preço Mas como é da série Ícones E duas skins somente Foram lançadas dessa série O Marshmallow E o Major Laser É provável que a skin do Ninja Vai ser o valor de uma skin épica Ou seja 1500 bucks E se você quiser comprar a skin Me apoiando de verdade Eu vou ficar muito feliz Se você quiser colocar Meu nick BKS Vagabes Na opção Apoie um criador da loja Lembrando que além da skin Também vai ser lançada A sua picareta dupla Que são duas katanas A mochila Que é da própria skin E também um gesto Que eu mostrei no vídeo de ontem Dessa mesma raridade E olhem só rapaziada Eu quero falar agora Sobre essa matéria Que eles colocaram lá No site da Epic Falando dos desafios Da prorrogação Olhem só o que eles colocaram aqui Desafios de prorrogação Do capítulo 2 Temporada 1 Parte 2 Parece que essa semana Chegaram duas missões Para o desafio da prorrogação Em vez de uma Mas vamos deixar passar Aproveite Ainda tem caras conhecidas Com formas desconhecidas Vagando por aí Concluam os desafios Nas missões Para desbloquear Novos estilos Para o Gluposo E para a Bola Preta Então a parte 2 Da prorrogação Como você já sabe Foi lançada ontem Se você tiver alguma dificuldade De resolver desafios Confere no canal Ontem eu gravei vídeos Dando dicas a vocês Para resolver os desafios Beleza? Mas olhem só O que eles colocaram Embaixo aqui Dessa matéria E assim como Na missão da semana passada Cada desafio individual Nessas missões Concede experiência Na conclusão Nessa vida Pouca coisa é melhor Do que ganhar uma boa Experiência Manos Na semana passada Eles também comentaram Que experiência É uma parada muito boa E de novo Eles dão destaque E experiência Então eu não sei Se no futuro Muito breve Vai ter alguma coisa Em relação com a experiência Já que nessa season Eles estão dando Muita experiência Para todo mundo Tá ligado? Enfim Se você ainda não conclui As missões Da semana passada Não se preocupe As missões Ficarão disponíveis Até o final Da temporada Ok? E um detalhe É que todas as antigas Temporadas Sempre na prorrogação Apenas três skins Do passe Recebeu novos estilos Mas nessa temporada Sabemos que quatro skins Pelo menos Vão receber Três delas já receberam A Medicina O Bola Preta E também o Gluposo E já foi vazado Os desafios da Sheik Que vão ser lançados Na próxima semana Então quem sabe Nessa season Todas as skins Do passe Vão receber novos estilos Da prorrogação Uma parada Que com certeza Será muito positiva Para todo mundo E por fim O último assunto Que eu separei nesse vídeo É uma teoria A respeito dos eventos Ao vivo Durante esse capítulo 2 Eu percebi Que tem um pessoal Comentando Que eles acham Que Epic Games Não vai mais fazer Eventos ao vivo Em relação a história Do jogo Nesse capítulo 2 Somente eventos Com parceria E tipo assim Por enquanto Nessa temporada 1 Do capítulo 2 Teve dois eventos Ao vivo O evento de ano novo E o evento do Star Wars O evento do ano novo Dá para descartar Afinal vai ter Praticamente todos os anos E o evento do Star Wars Foi um evento Somente de parceria Não teve nenhuma relação Com a história Dessa temporada E manos A história do jogo Nessa season Está muito lenta Se passaram 3 meses E nada aconteceu Praticamente Tá ligado A única coisa de fato Que aconteceu Foi o vírus Vou dizer assim Infectar A skin do bola preta Mas o que a gente sabe Por enquanto É que tem duas organizações A organização Outra e Ego Explorando a ilha Então vai ter um mês Agora nessa temporada Para terminar E não dá para dizer Qual que vai ser o evento No final dessa temporada Já que antigamente Aconteciam todos os eventos No finalzinho Das temporadas Então uma teoria Que o pessoal está comentando É que durante todo esse capítulo 2 Não vão ter eventos ao vivo Em relação a história do jogo Somente com eventos de parceria Como por exemplo Que teve o evento Do Marshmallow Do ano passado O evento do Star Wars E eventos desse tipo Tá ligado Só que é claro Apenas uma teoria Não tem como ser levada a sério Apenas especulação Não é confirmado Que não vão ter eventos ao vivo Em relação a história do jogo Mesmo assim Acho uma parada interessante Para falar para vocês Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha que isso Faz sentido ou não Ok? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixe embaixo nos comentários O que você achou Dos assuntos que eu falei aqui Se você gostou ou não Da mudança Nas skins de futebol Que agora o número Aparece bem grande Na frente do personagem E também se você gostou muito Da skin do Ninja Para você poupar as V-Bucks Porque hoje a noite A skin vai ser lançada Possivelmente Custando 1.500 V-Bucks E se você gostou do vídeo Mano, deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande para o amigo seu Que adora saber das notícias E novidades E aquele seu amigo Que ama a skin exclusiva Para ele ficar sabendo Que a skin da Iris Possivelmente Vai ser a próxima skin exclusiva Do Samsung E parceria com o Fortnite Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui Fui